Beleza, vamos continuar aqui Vamos lá, continuando aqui Agora eu vou tentar essa outra Quase a turma do revide, né? Mas com bufão agora Quem tá com o revide agora é ele, né? Ele tem revide aqui no Olha que estranho, cara O vômito da fera Ativa revide Estranho Começou a cair toda porra Partida, tá impossível, sério? Bem, queria desafiar alguém aí É, Louise, Heisenberg, cadê vocês? Alguém quer botar nome nos personagens também Pode pedir a recompensa Lembrando que Tem que escolher o personagem, vai ser fixo Ok? Vai ser fixo O herói mata quatro inimigos em um combate A dor no competidor Confunda dez inimigos em debuncher circles Ficou bacana com isso Recompensa? É, tu tem que botar a exclamação Recompensas Aí tem uma que é pra renomear o personagem Vou guardar o meu pro Rimworld É, ou tem um Tu pode pedir desse jeito aí O Matheus tá tentando pedir O Galdar pediu Tua partida caiu também? Puts, Wurf Caramba, tá tenso, hein? Pronto, vamos lá Então Galdar Tu quer quem? Qual é o... Vai nessa, Wurf Valeu, cara Vou entrar só pra fazer a conquista De jogar com um amigo Pode me adicionar, Wurf Me adicionou? Adicionou, né? Pronto Beleza Pronto, show Pronto, eu vou com uma Eu vou uma com o Heisenberg agora Aí depois eu posso ir uma com o Louise Louise, tá por aí? Aliás Lady Cadê a Lady? Lady Sif, tá por aí? A galera que chegou no começo Chegou depois do começo da live Eu tenho uma notícia pra dar Que eu já dei no começo da live Tu quer uma abominação? Tá, e o Galdar Que é qual? Pronto Louise Eu vou com a... Com... Com... Eu vou uma com o Heisenberg agora E depois eu vou uma contigo Beleza? Notícia boa Pode aparecer É Não, mas eu quero contar pra Lady Tu quer o médico da peste? Peraí Esse é o Galdarte Galdarte E o Matheus Esse é a abominação O Matheus adora abominação Matheus Biogames Matheus Biogames Pô, vai ser legal Se cada um tiver o nome de alguém No chat aí Ninguém Nessa composição ainda, né? Então pronto Abominação e médico da peste Já tem nome aqui Tem espaço ainda? Tem Tem que escolher Tem que escolher uma classe aqui Vai ser o nome da classe Nesse... Nesse modo Vou... Vou abrir a partida Com o Heisenberg Convidei Fala, Randall E aí, cara Beleza? E aí, como é que tá? Todo mundo já com os trinkets Oi Luiz pediu também Luiz que é o bandido Luiz que é o bandido Bandido já vai agora Tá Calmet Eu tinha um colega do colégio Que se chamava Calmet Se chama Calmet Enfim Pessoal que eu não tenho contato mais Luiz Luiz já vai agora Nessa... Nessa... Nessa batalha Vamos lá Vamos lá Ihhh Pera aí Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Já que tu não tem ponto Eu vou fazer uma tempestade Miserins Valor Tempestade Vê quanto é que eu... Ó Todo mundo que tá aí no chat Vai ganhar 849 Miserins Caramba Ok Vai Vai Toma Toma de presente aí Toma de presente aí Pronto Pode pedir agora Pode pedir Pronto Heisenberg vai ser Mestre das armas Mestre das armas Não Manet arms Manet arms é o soldado É? Em português É? Manet arms é o soldado É? Fala Portuga E aí cara Como é que tá? E aí Tuga Galera Eu tô falando alto Que eu acho que a música Tá alta pra mim Vou baixar um pouco mais Ó Tô falando bem alto Esse horário Enfim O tornado Miserins Mente arms é o soldado É? É o velho do escudo É? É Ok Heisenberg Por acaso O teu Heisenberg É do Teu nick É Referência ao Ao Breaking Bad O teu nick É referência ao Breaking Bad? O teu? É? É? Ok Olha aqui ó Olha aí ó Olha aí ó O próprio O próprio Heisenberg Aqui ó O próprio Heisenberg Aqui na camisa Aqui I am the danger Só vê a minha foto No perfil da Heisenberg É cara Melhor série Melhor série de todos os tempos Vamos lá Vamos lá E aí O adversário foi desconectado Ixi Já começou bem Ah meu Deus Deu fala em comunicação Ah de novo Pareceu que eu caí Foi? Já convite Você escolheu Do not Disappoint Oh yes Vixe, meu game tá fechando sozinho Sério, Luiz? Caramba, tá Tá com problema, viu? Lá vem Lá vem o stress Todo mundo tá assim, tá difícil É, cara Lá vem o stress O medo, que consumiu a mente Tudo o? Beleza O Revelling Throne demanda sua força. O Revelling Throne. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, cara. Minha nossa senhora. Caramba. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba Que bom ver que o Miser está curtindo bastante o pvp Caramba Nossa 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 Não 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 As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Ops. Eeey, can we. Ah, não, caramba Caramba Ganha o que quando ganha a luta? Você ganha itens Você vai progredindo, você ganha itens Caramba E agora, o verdadeiro teste Vem rápido Ou expire É, meus amigos Matei Silvestal, é Não é? Não é? Não é? Não é? Caralho! Você tem os itens liberados para usar, ou só os que você conseguiu no game? A gente já começa com vários itens. Já começa com vários itens. Caramba, tá muito... Nossa! A mão está aberta de se tornando desfazida. Zé! Ai, Heisenberg! Tem... Cruel, cara! Essa tua composição aqui... Cruel, cara! Morreu já do coração! Caramba, cara! Caramba, tá muito bonito. Caramba, caramba! A bondade está selecionando a minha vida, que você vai chegar lá. Nossa, cara! Tô desnorteado, desnorteado aqui nessa batalha Pra esquecer de jogar Impossível, impossível Eu só não vou abandonar a partida assim com alguém assim Não é impossível, cara Caramba, cara Mais recente, 4-4 de 2020 É, eu tô atrasado, Teca Com os vídeos Eu atrasei vários meses Com os replays das lives No YouTube Eu tô... Eu tô botando 3 por dia Só pra tu ter uma ideia Tô super atrasado Acho que não bateu desânimo essa batalha Desanivei Deu desânimo essa batalha, cara Até porque eu nunca pensei em fazer uma composição de estresse, né Mas, tipo, é impossível Ok, pelo menos matou um Ok, pelo menos matou um O papo está em cima Tava esperando o seu zezfinaco Tava esperando o seu zezfinaco Pelo menos um Caramba O cara está dando gosto Nossa senhora Melhorei a build de ontem para hoje Ontem já foi um massacre E hoje não consigo nem classificar Eu não consigo nem classificar Caramba 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 Meu Deus Injury and despondence Set the stage for heroism Or cowardice Está perdido Ataque do coração Morreu Eu deveria matar vocês Ataque do coração também Que penalidade é essa que a gente quare dá É É Deixa eu ver aqui Precisão Caramba E o pior é que tu usa ações Habilidades Que o meu revide não funciona Tá pronto Ela tira a precisão Ela tira a precisão Caramba Fracassos aqui Heisebeck Eu vou com o Luiz agora Caramba cara Que massacre Que massacre Que massacre Que massacre Mas eu tenho muito que estudar aqui Nossa Caramba Eu aprendi Eu aprendi como lidar com o meu HP Eu não ligo muito se eu perco vida Eu só vou curar quando ele vai a zero Entendi Entendi E tipo E tu resolve rápido Tu resolve rápido Com essa Com essa informação aí Eu vou pegar o time Eu vou pegar o time Eu vou pegar o time Eita, que legal esse daí, da cerveja ali Sem falar que eu percebi que a puxada da ocultista é muito poderosa Caramba, vou começar de novo O que? Ok Ok Ah, droga Gritando para tirar dano, Heisenberg Eu fico gritando e se algum herói meu ficar na porta da morte, eu uso o guard O grito dele dá estresse, dá até cara, dá estresse também, dá 15 de estresse O que é bom? É assim, tudo isto É uma das coisas Não, 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 não Não, 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 não Preciso e poder. Preciso e poder. A minha build é basicamente assim, eu uso skill, peraí Eita A minha build é basicamente assim, os skills desabilitam o adversário além do stress A minha infernal e a minha antiquária tiram precisão O meu soldado tira dano e o meu ocultista tira eles da posição Caramba 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 O infernal tem a auto cura Olha o dano de praga que já está dando Ele vai recuperar vidas Ganha 6, perde 6 Chuva de miseria, escortezido Galdar O infernal tem a auto cura O infernal tem a auto cura Deu certo Já apagaram? Ainda não Ei Lady, tu tá sabendo? O Benício nasceu Meu segundo sobrinho nasceu O infernal tem a auto cura Eu tava esperando tu aparecer aí pra poder eu dizer Eu tinha avisado lá no Discord Eu até coloquei no Twitter também Meu sobrinho nasceu Oi Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Parabéns, valeu Valeu Lady, valeu Eu fiquei super feliz Nossa Quatro horas da manhã Ela começou a me mandar mensagem Dizendo que a bolsa tinha rompido E aí eu tenho que ir pro hospital Aí eu já fiquei tenso Cara, eu não dormi nem direito Pensei Oh oh We have a problem A big big problem Oh oh Quem vai proteger ele agora? Ai meu Deus Eu não fiz isso né? Eu fiz isso Milagre que ele não morreu Eu não fiz isso Sei que tu andou nervoso e preocupado com ela Sim, sim É E agora o teste verdadeiro Pegue rápido Ou expire E agora o teste Depois vai ter fotinha, né? Eu vou colocar uma foto dele lá no Discord, na área VIP Parabéns, mano Valeu, Heisenberg, valeu, cara Nossa, hoje eu tô Realmente feliz, cara Com essa notícia O negócio me deixou muito feliz Ela não Eu fiz isso Uh, deu certo Caramba, deu certo Caramba Titoring on the brink Facing the abyss Eu vou descansar um pouquinho desse jogo Parece que eu tô jogando a campanha normal Sem tocha de tanto nervoso Beleza, Heisenberg Porra, mas com essa tua Tua composição aí Caramba Titoring on the brink As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Valeu, Heisenberg, valeu, cara. Mas eu vou estudar a tua composição, mas eu vou estudar a tua composição pra poder enfrentar a sua habilidade clarificada em uma espalda, cara. Vamos ver se é possível. Vamos ver se é possível. Oh, olha o estresse. Ai, vai morrer, não. Segura onda aí. Olha, eu já sei de um jeito que me atrapalha muito, mas não vou entregar o doce. Não, beleza. Beleza, eu vou dar uma estudada. Ah, eu fiz besteira porque isso não é atordoamento. Isso daqui é confusão. Confusão não é atordoamento. Confusão é só que ele vai depois que todo mundo, então não adianta. O Revelling Throne demanda sua fortuna. Oh oh, já ia fazer besteira. Já ia fazer besteira. Passa. Enorme. Besteira gigantesca. Ah, meu Deus. Quase que eu faço. Fala Lancaster. Levou muita palavra. Rapaz, a partida anterior eu fui massacrado pelo Heisenberg aí. Fui literalmente massacrado. O Revelling Throne demanda sua fortuna. Agora eu estou enfrentando o Luigi. o Luigi agora. Eu levo. Sou muito horrível. Caramba. Eu vou ter que estudar bastante. Para poder enfrentar essas composições. Caramba. Boa escada. Ok. Ok. Esquivou. O Revelling Throne demanda sua fortuna. Dois. Dois. Dois vidas. Dois vidas. Eu não passo na primeira dungeon. Não, mas... Lancaster. É... Ele é um jogo com... É muito bacana. Um jogo muito bacana para poder você ir aprendendo e evoluindo, cara, nele. Mesmo perdendo. Mesmo perdendo personagem, isso eu estou falando da campanha, né? Da... Da campanha mesmo. Mesmo perdendo personagem, é... Você sempre aprende e não necessariamente vai resultar em game over, entendeu? Não morreu? Sela da mãe. Ah, agora foi. Seu ocultista acabou de rilar três. Como eu amo esse jogo. Valeu, Louise. Se você joga no modo normal, você pode literalmente perder todos os seus heróis e começar do zero tranquilo. É, não. Tipo... A minha... A primeira vez que eu finalizei, eu joguei no modo normal. E... E assim... Eu comecei muito... É... É a minha primeira campanha. É a minha primeira campanha mesmo. Então, tipo... O começo da campanha foi horrível. Porque eu estava aprendendo ainda, entendeu? Então, tipo... Depois de muitas derrotas e tudo, eu fui... Eu fui dando... Dando a volta por cima, cara. E fui aprendendo. E aí, Teca. Quer ir uma? Quer ir uma, Teca? Eu já fui em uma com o Heisenberg, com o Louise. Quer ir uma? Eu... Eu... Mano, é incrível. Eu não consigo matar os bonecos. Toda hora, porta da morte. Toda hora, negro não morre no coração. Tô perdendo uma aqui. Bora. Beleza. Louise, eu vou uma com o Teca agora. Você já jogou o modo infinito, Misery? Já. Já joguei, mas eu não avancei tanto, não. Eu não avancei tanto. Desistiu? Louise, eu vou com o Teca agora. Com o Teca. Eu vou com essa forração mesmo. Chamei, chamei. Que bom. É desafio isso aqui. Nossa cara, que massacres... Pronto Começa Engraçado como eles conseguiram colocar um modo survival infinito E um modo pvp nesse jogo É, cara Vou ajeitar os trinquets aqui Beleza, cara Uma hora reinstalo pra ver se avança Morri tanto que cheguei a desinstalar Não, pois é, normal, cara Ó É tipo É uma comparação que eu faço com o XCOM O XCOM O começo dele é muito difícil O começo do XCOM é cruel E o XCOM Ele pode chegar Ele tem game over mesmo Ele chega a situação que é game over Game over É, só que esse jogo aqui Ele 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 é melhor no sentido No sentido do game over Então tipo, não necessariamente Você vai ter um TPK Perder todos os personagens Mas perder É Você sofreu game over Caramba, de novo Eu comecei todas as partidas hoje Como assim? Tem algo errado aí Eita O Nick do Lancaster Fez mais uma vítima Ai meu Deus O Nick do Lancaster Fez mais uma vítima A missão mais difícil A missão mais difícil De todo o XCOM é a primeira Mas porque você é um boxinha Porque pela É É É, cara O Nick do Lancaster Fez mais uma vítima Fala nada por esse Nick Ai Amei Amei Nossa, já tá tudo isso de dano Caramba Amei 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 Ame Começou todas E perdeu todas Não Não perdi Não perdi todas Né, Galdarte Ame Ame Lá Lá Véi Lá Miserie, eu acho que um Shield Breaker no lugar do Round Master ia dar bom, hein? Round Master é ele, é? É o Mercenário, é? Eu joguei com a Shield Breaker? Eu não joguei com a Shield Breaker ainda. Ontem, por exemplo, eu tentei jogar com todos os personagens, mas eu não joguei com a Shield Breaker. Eu joguei, joguei. Joguei. Acho que eu joguei. É, joguei. Joguei. Ah, é o do cachorro? Tá. No lugar dele, né? Nem sei, porque coloco o Trinket contra o Miserie, sabe? Não sei o que é o Miserie. Ah, é o do cachorro? 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 Alguém sabe se dá pra fazer a conquista de 5 ataques do coração com um amigo? Tô com menos 100 de paciência pra fazer essa. Não. 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 É o do cachorro? A CIDADE NO BRASIL 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 Ahhhh... Ter que usado essa Ah não, mas essa aqui não é uma pessoa Cliques em... Adicionar jogador? Não Vou pegar um... Um compo... O chão... O chão... O chão... O chão... O chão... O chão... Elfo, mago? Tu quer... O que? Seria Vestal ou o que? Elfo, mago? Podia ser o ocultista. Podia ser o ocultista, tu. O trono revelando demanda importância. Podia ser o ocultista, tu. O Tec odeia isso, cara. O Tec odeia isso, cara. Não é mal, Tec. É o jeito. Não esquece de ler minha mensagem lá. Eu vou ler, eu vou ler, cara. Te amo. Essa puxada é chata. E ainda marca, né? Oi. É que eu gosto de composição, eu adoro composição com marcar e crítico, entendeu? É o que eu sempre gostei. O que eu mais gostei, o que eu mais gosto, assim, no Darkest Dungeon é crítico. É você conseguir dar um crítico, entendeu? Então, eu sempre procurava essas que tem bônus contra o mercado, essas coisas, sabe? Valeu, Matheus. Valeu, cara. Matheus é o nosso leproso agora, né, galera? Boa! 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 Acho que eu fiz besteira Uma besteira muito grande Não, não fiz 4, 7 Vou é curar o estresse Ih, não curou dela Ah, que beleza, hein Que beleza, que maravilha Quem mais precisava não foi curada Eu só grito em quem está full life A vontade de gritar vai como? É Não, ah, está protegendo ela Ah Vacilei Bobeira Nossa Opa Uma mão que se tornou desfazada Ok Esquivou Boa Teca, coloca o seu flagelante na primeira posição Falei O que é isso? Eu posso perder, mas eu gosto de dar trabalho, eu quero dar trabalho, com aquela build ali do Heisenberg eu não consigo nem dar trabalho Ok Ok O que é que está de brincadeira? O que é que está de brincadeira? O que é que está de brincadeira? Consegui Finalizei O problema da build de vocês dois é que elas não são definidas, daí vocês não saem do lugar O que é que está de brincadeira? O que é que está de brincadeira? Como a vida se torna, terríveis vistas de vazio revelam-se. Ah, não aceitou? Ah, meu deus. Fala sério. Acho que... Uh oh. Uh oh. Injury and despondence. Set the stage for heroism. Poor cowardice. Vou indicar o game no Discord. Beleza, tem um... Ei, tem uma sala só de indicação de jogos lá no nosso Discord. Aqui, ó. Ah, 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 peraí. Não, agora é perigoso, né? Eu vou fazer isso agora, peraí. Calma, calma. Não! 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 Meu deus. Peraí, agora eu não posso. Não posso mostrar agora não. Não posso dar essa bobeira não. Não tem partida ganha, não, aqui. Esse jogo já acabou fazendo. Que é isso. Aí, ó. Defender dela o tempo todo, cara. Olha aí. Sim. A senhora morte não aguenta mais ele. A senhora morte não aguenta mais ele. Eita. Ai ai ai. Não, 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 não. O que que ela vai fazer? Ai, caramba. Estressar, galera. Se só que ele morrer de novo. E até a próxima. Tenta aqui. Tenta aqui. Tenta aqui. Vamos lá. Ai, eu não fiz isso. Caramba. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Ela foi clarificada em uma única vez. Bela da mãe. Caramba. Não acredito. Não deixou usar cura. Os derrotas são sempre assim. Imagina um cansaço. Gol fatal. Caramba, olha aí. Caramba. Agora... Eu não disse que... Não estava nada decidido? Caramba. 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 Respiração contra mim, só porque eu sou streamer. Ai ai, lá vamos nós, o que ela vai aprontar agora? 13 de dano, caramba, de sangramento. Deixa eu me vestir. Não! Não aceitou Ah, meu Deus Ai, ai, ai Ah, fela da mãe Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aaaaah Vocês viram, né? Vocês viram o que eu fiz, né? Vocês viram o que eu fiz truck O adviser, o sonho raleia para o pes selfish A maken justamente Ch supportive Preciso e poder Acte agora Ah não O que ela vai fazer? Ah mudou tudo agora Mudou a estratégia Mudou O Revelling Throne demanda porção Mudou A Fela da Mãe Ele nessa primeira posição aí é fogo Tira ele dessa primeira posição Um dia nosso embate acaba Eu confio Hehehehe Hehehehe Well, well, well It would appear that the phone is lost Hehehehe O Sabe o que é pior que o pvp do Dark Snange Escolher o nome da Fleet Gap Hehehehe É viu, imagino Eita Eita Pronto, agora lascou Agora lascou Ai caramba O Revelling Throne demanda porção Ah não O que é que ela vai fazer? Não era isso que eu queria Caramba E ela vai morrer do coração O Revelling Throne demanda porção O Revelling Throne demanda porção É Então Deixem É ... A A Eu cometi um erro Gravíssimo que eu não curei O soldado naquela hora Daí foi determinante Eu usei a habilidade dela que curou só ela Não curei ele E aí pronto, ele foi morto logo em seguida E agora ela vai morrer do coração Caralho, grito no estresse De esquecido O que é que é que é que é? Não era pra fazer isso! Não! Fela da mãe! Eu caio, mas eu caio batendo! Eita cara, tomou até um time out aí! Ela vai morrer do coração mesmo! Ok! Miser, tu não tem dano pra segurar a vestal dele! Se dá 13 dan ela cura 15! Vai morrer do coração agora! Sabia! Sabia! Só pra não perder o costume! Sobra! Ai meu Deus cara! Pior que não tem jeito cara! Não tem jeito cara! Não tem jeito cara! Não tem jeito cara! Pior que eu não consigo ver onde foi o turn... Eu consigo! Quer dizer, um dos! Teve mais! Teve mais! Mas eu dei uma bobeira gigantesca! Numa hora que eu podia ter curado o mestre das armas... Ou o soldado... Podia ter curado o soldado e não curei! E ai tu matou ele logo em seguida! A mente não pode esperar para manter esse tipo de ataque! Esse ponto foi determinante! Foi uma virada! Foi uma virada cara! Caraca! Dezoito cura cara! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Descobre! Descobre! É hora de morrer! Preciso de uma mandagem Aham A gente demorou tanto que o seu corpo do avestal ta apodrecendo Até apodreceu, foi Ninguém quer botar o nome no mercenário não, cara Que esse mercenário Ah não Ah, fela da mãe Me atordoou, cara Numa situação dessa só tem eu Me atordoa Que acabadinho tem isso Ah Não quero Esquivou O bicho é insistente, viu? Ah 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 Por... Hehehe Foro quantos? Quantos rounds? 24 foram? 25? Foram 25, cara 25 rounds, cara Como é Como é que funciona aquele Read in do nome mesmo? Nome na lápide É read in Com dois es no in É... É... R-E-D-E-E-M Aí tu bota... É... Nome ou nick no jogo junto Acho que é nome ou... É... acho que é isso? Esqueci Esqueci Tu pode botar exclamação Recompensas e... E... E pegar pelo site Ó Do flagelante, ó Do flagelante, ó Do flagelante 15% de dano contra 100 grano 5% de crito contra 100 grano Seja precisando Não deu 20 de prestígio Recompensas Pronto, a Lei de Cifre colocou aí, ó É... Nome no jogo É... Nome no jogo, é Isso Nome no jogo, é Aí tu coloca o nome ou nick também Não, aí tu tem que colo... Isso Ah não Que? E foi, Luiz O Luiz já é o bandido Luiz já é o bandido aqui, ó Luiz já é o bandido Diovis11 Obrigado pelo follow Seja bem-vindo E aí, cara? Pode ser daquele mercenário Filho da mãe que eu não conseguia matar nunca Tava numa partida de... Tava numa partida de... Uma partida no vigésimo turno E o game fecha com... Ah não, cara Caramba Não, isso é frustrante demais Então vamo lá, vai ser o Teca O Teca Teca Serós Teca Serós Ali Tem nome na lápis pra alguma mulher? Tem, Leide Tu pode escolher alguma... Alguma dessas aqui Leide É... Tu pode escolher aí, eu tô... Agora sim, é fixo, viu? Vai ficar... Vai ficar eternamente Porque aqui... Não é... É tipo... Não é aquele modo não, né? Esse é o modo PVP, né? Então Luiz pegou o bandido O Teca pegou o mercenário O Heisenberg pegou o soldado O Matheus pegou a nominação E o Galdarte pegou o Médico da Peste Já volto Beleza Aí... Mulheres Tem a Vestal Que é a... É a suporte, né? É a... Ó Ó Leide pediu E aí, Leide Tu vai ser quem? Tu vai ser quem, Leide? Aí... É... Tem a... Vou te mostrar as que tem A Infernal Infernal Essa daqui A... Ladra de Cova A Vestal A Vestal Que é a Healer, né? A... A Destruidora Do Should Breaker aqui Ó, o Rufão Então também quebra, tá? Tem a Atiradora Tem a Antiquária E tem a Mosqueteira É... É... Tem a Médica da Peste A Médica da Peste É... O Galdarte escolheu É... Plague Doctor também é mulher Mas o Galdarte escolheu Como se fosse... Enfim Aí, Rufão Tirando a Healer As outras são o quê? É... Variado Essa daqui é tanque Assim, tipo, na frente Bate muito Ela fica na frente Batendo muito também Ah... Essa daqui é... A Ladra de Cova Ela... Ela tem dano de peste E ela tá... Tá muito bufada na questão de... Estressar o pessoal Também Essas duas, na verdade Essa daqui também tem uma habilidade Pra estressar a galera A Vestal A Vestal A Curandeira A Destruidora Ela é interessante que ela... Ela quebra... Ela... Ela tem a habilidade... Ela... Ela se movimenta muito E ela tem a habilidade que ela quebra... Ela quebra... Ela ignora estado furtivo E... Quebra... Armadura Aí tem as duas atiradoras Que é a atiradora E a mosqueteira Que fica lá atrás Atirando E a Antiquária A Antiquária A Antiquária Ela fica... Ela tem muita habilidade de... De... É... De dar debuff E buff na galera também A Antiquária junta dinheiro Na campanha É... É... A Antiquária é a da grana Você leva ela pra poder... Tem até aquele clipe meu Que eu peca a Antiquária E fico... E dou um rage quit Ou... Eu dou um rage assim lá Qual participa mais? Sem dúvida a Vestal Depois dela Essas duas aqui A Infernal E a Lada de Cova Que eu tô querendo... Enfim... Eu não sei ainda Não sei ainda Não sei ainda A Vestal é sem dúvida Que eu uso mais Essas três aqui Eu ainda vou ver alguma... Essa e essa aqui A Destruidora O Heisenberg Sugeriu de eu colocar ela No lugar do... Do Mestre dos Cães Tu ia sugerir de trocar a Vestal pelo ocultista? É... Pois é... Tu sugeriu isso, né? Isso daqui, ó... Botar ela A... A... A destruidora E aí o ocultista Aqui atrás E marca também, né? Ele é bom pra finalizar também, né? Com essa daqui É a estocada do sacrifício Mas ele teria que estar em outra posição, né? E aí o ocultista tem marca também, além de curar e puxar as posições também... É... 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 Eu tinha... É verdade Ele pode marcar também Não, mas eu... Eu vou deixar eu marcar com ele Tô tentando achar player, mas só vem bot Da falha de conexão e envolver esses bot BR Witch É... Tu tem que ficar insistindo, cara Agora eu não recomendo tu abandonar a partida porque tu pode contar como derrota Aê, Teca Valeu pela jogatina Foi divertido Foi, Teca Foi divertido demais, cara Tá triste, tá? Eu... Eles... Eles já anunciaram que estão trabalhando em correções pra isso daí É... Isso é... É... Tu perde todo o pvp? É cara, tá tenso Pior que eu nem te desafio agora pra uma partida Porque eu vou encerrar Porque já são duas horas E eu vim de uma partida agora De vinte e cinco rounds Então o Misery vai abrir mão de levar a Healer? É, eu vou ver ainda Vou ver ainda Isso aqui vai ser um experimento Isso aqui vai ser um experimento Olha só que eu lembro do rim Tô sendo ignorado O que foi, Ruf? O que foi, cara? Coloca meu nome Tu pediu Tu quer em qual? Um espadachim de branco Tu tá falando do leproso? Espadachim de branco Espadachim de branco É o leproso? É ele? Tá Rufi Gamer Ou só Rufi? Só Rufi? Ou Rufi Gamer mesmo? Beleza? Só Rufi? Beleza Oh Eu tô só esperando a decisão da Lady Eu não, não tá definido, viu Não tá definido isso daqui Eu ainda vou ver Eu ainda vou ver Qual que você disse que tá OP? Era Ladra É por causa dessa habilidade dela Que eu nem costumo usar Essa Dardos Aterrorizantes Ela tá dando estresse mais 30 Ela tá muito OP Ela dá 4 de dano de peste Por 4 rodadas E ainda dá 30 de estresse Animal isso daqui Mas eu não sei se ela combina tanto com essa Com essa paria aqui, entendeu Eu ainda não sei Ela passa corroma O roubado dessa skill não é um stress até Tem muitos skills que dão isso O problema é que é 11,5 de crítico Não, tá demais isso daí Eu acho que vai ser nerfada essa habilidade Eu acho que essa habilidade vai ser nerfada Modificação de crítico 11,5 Vai com ela Vai ser ela Vai ser a lei de cima Não se preocupe que eu vou Eu quero usar Eu quero ter Diferentes Diferentes composições Então Eu vou ter uma pra ela também Não Quando dá crítico Pode chegar a quase 50 de estresse Caracas Então isso explica algumas coisas que acontecer Eu peguei a recompensa e fiquei esperando aparecer um personagem Crítico poderia curar mais o stress já sofrido Nunca apareceu o que? O que que rolou no rim que tu falou? Ah, foi Não, é que ela pagou a recompensa Antes de eu ter um personagem novo E esse personagem novo não chegou Vocês acham que dá certo? Vocês acham que dá certo essa composição aqui? Ela tem bônus conta marcada também, né? Ele marca Eu posso tirar isso daqui E botar ele pra ele marcar também Uma alternativa Acho Acho que sim Ela e a destruidora são bem parecidos Trinket Se ele tem Trinket pra ele Ela tem Ela tem esse daqui Mais 10% de dano Se acertar corpo a corpo Ela tem 20% de dano e habilidade de distância 6% de crítico e habilidade de distância 15% de precisão e habilidade de corpo a corpo Se acertar a distância Caramba, cara Não, ela tá demais Qual outro que eu colocaria com ela? Aumentar a precisão dela? Vou aumentar o crítico dela Essa estocada Essa estocada que é a Mental crítico, né? Eu sou muito pé na porta E faca na bota Cadê o BR Witch? BR Witch? Quer ir uma Uma saideira comigo? Pra eu testar essa build? Tem um que dá 4 de precisão E 15 de dano O que? É tipo um arco? Tu tá num aí? Vai demorar? Ah, beleza Eu vou um aleatório Eu vou um aleatório Ele E... Eu vou um aleatório Um aleatório E aí É tipo um álèse E aí E aí Chance de habilitar de movimento E a cura, né? A habilidade de cura Eu vou experimentar Preciso fazer uma run Levando a gente, Misery É, mas O teu personagem, ele não vai caber Aqui, porque eu quero usar esses dois É, eu vou fazer Vou fazer um teste agora com esse daqui Vamos ver Rapaz, se eu mudar uma habilidade aqui Se eu mudar Vira quase uma De estresse, não é não? Fora que teu boneco é cego, mano Leproso é diferente pra acertar É, mas ele bate muito Pequeno ajuste Pequeno ajuste Pequeno ajuste Quando buffarem eles Quero ver vocês colocarem no pedestal Vamos lá Vamos lá, vamos fazer um teste aqui Fiquei curioso Fiquei curioso Vamos lá, vamos testar esse aqui Punto Eita Ah, dessa Finalmente 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 Eu não vou começar uma Vamos lá, vamos ver Vacores revigorantes Amiga na esquiva Vamos jogar esse daqui Que vai dar Aumentar um pouco O dano de estresse Indo pro lado da build Que tá todo mundo fazendo Rapaz, olha aí Que vai dar Que vai dar Que vai dar Olha aí Olha aí, ó Olha só Vamos lá. Aqui é a corrida de quem estressa mais rápido, não é? Aqui é a corrida de quem estressa mais rápido, cara. Aqui é a corrida de quem estressa mais rápido. Depois do veterano eles não brigam mais, eles fazem um debate. Aqui é a corrida de quem estressa mais rápido. Aqui é a corrida de quem estressa mais rápido. Aqui é a corrida de quem estressa mais rápido. Aqui é a corrida de quem estressa mais rápido. Aí eu tive desvantagem porque a... ... 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 Eu ainda não estou sabendo usar bem essa composição não, ele... Ok... Vou fazer o seguinte... O horror... Caramba... Queria pegar todas as expansões... Pois é cara, vale a pena... Vale a pena... O jogo é cruel... Você vai levar um tempo para aprender ele... Mas vale a pena... ... 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 Impressivo... ... ... ... ... Besteira que eu fiz Estão cegos quanto ao próximo movimento Passou, foi, passou Tá, ela Guarda impedido Eu não posso fazer guarda nele, né Miser, tenta olhar A composição do cara mais vezes Nesse caso ele não tem healer Você pode focar mais dano É Estocada da adaga agora Não morreu? Ah, era esse Eu errei a habilidade Era esse Isso aqui é a adaga arremessada Tô dizendo A pessoa que não é nem acostumada a usar lado de cova Assim Ixi Ok Bobeira Cabe com ele Foi Vai perder para IA? Não, não é IA não Não é IA isso aqui Três Porra Sem cura Não faça isso comigo Eu vou tirar o revide Nessa Irracional Quando vai me curar As a vida Terrible Vistas Vistas do vazio Se encontram Vistas 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 I made a terrible mistake No Não 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 Deus Deus Eu tenho que escolher um pra curar e vai ser ele Crítico, 14 Teca tá abusiva Vai começar a spamar Cometi um erro gravíssimo Não Morreu Mas ficou atordoado Ai não Oh 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 Porque ele tem cura né Ai 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 Eu não morro Oh 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 Ai 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 Olha quem tá na porta da morte de novo Não passa Não passa Não passa Não passa Bateu nele Marcou ele Ai meu Deus Não morreu Pela da mãe resistiu Oh 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 Errou Ou não Errou Ah meu Deus Oh 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 Não 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 passou Eu vou perder Comecei tão bem Cara Comecei tão bem Ele não estressa mais o grupo né Antigamente ele estressava o grupo Caramba Caramba Esquivou Eu vou perder Cara Eu não consigo jogar com o ocultista por isso Muito difícil de curar É O RNG é cruel Cara Rapaz Esses vapores deteriorantes estão dando muito dano de estresse também né cara Rapaz Esses vapores deteriorantes estão dando muito dano de estresse também né cara O Revelling Throne demanda sua fortuna Ah Meu Deus O que ele vai fazer Aí finalizou Eu causei estudo Estudo sobre nós Ele não está estressado ainda né E ele vai morrer do coração O Revelling Throne demanda sua fortuna Morreu O Revelling Throne demanda sua fortuna O Revelling Throne demanda sua fortuna Que pior Ah 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 Tente de dano Ele está com o 9 de vida Tenta dar ataque do coração neles Vai que dá É eu vou ver Mas ele está marcado E eu estou preocupado com isso Eu vou curar primeiro e depois eu tento investir na Ele não está estressado ainda Ele não está Aflito ainda Travou, foi? Ih 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 Vê que as skills deles podem usar para te acertar Explosão de metralha, avanço duelista V aberta Eu estou protegido pelos corpos ainda aqui, né? Não tem nenhum que tire os corpos Ela ainda pode se proteger aqui Ela ainda pode usar Estou achando que travou, viu? Está travando mais que a internet da gente Não, está complicado, cara Está complicado, está cruel Eu não vou abandonar a partida Qualquer coisa eu deito aqui Durmo aqui e fica aí Eu não vou, não Não sei como conseguiram chegar até o round 25 sem travar Foi, Teca Foi, verdade Galera, lembrando Amanhã a live não vai ser do Darkest Dungeon Porque todo sábado A gente está fazendo live de mineração no Elite Dungeon Então eu volto para o Darkest Dungeon no domingo Amanhã Amanhã é Elite Dungeon Amanhã Mas domingo a gente está de volta Domingo a gente está de volta no No Darkest Dungeon Com certeza Pode ser ainda que eu jogue uma partidinha amanhã Se a gente acabar a mineração cedo Ainda eu jogue uma partidinha Jogue uma partidinha Mas é difícil acabar cedo É difícil Jogo lixo Acho que a build está legal Só precisa ter uma estratégia mais elaborada É, é, é Eu tenho que, é Delice é lixo O cara não quer abandonar eu também Gente, espera aí Vou esperar aqui Eu tenho que ver Meu Deus Tenta abrir com o marque do ocultista Seguido de uma porrada do mercenário Eu já taquei um cara direto na porta da morte Com esse combinho, com o crítico Peraí, peraí Marcar Ah sim, pra abrir Marcar e dar um Entendi Pô, o Riff se dando ao luxo em mineração Do sábado, aham Aham Nossa, olha o nick desse cara E ai juri, juri baldo E ai juri baldo Belo nick, belo nick Seja bem vindo Tamo aqui, o jogo travou E eu to esperando que o cara abandone a partida Ele já perdeu todos os cadáveres Eu não perdi ainda Então E ai, birimbau Não, mas tá complicado Não, mas tá complicado Cara, isso daqui Tá complicado Vai nessa teca Valeu, cara Boa noite pra ti Caramba E a ração 12 não tem 7 Acho que eu vou desistir da partida Bagulho doido Rapaz, esse jogo não dá não Bagulho doido Valeu, Heisenberg Valeu, cara É, cara Vou desistir Vou desistir Contar até 10 1 2 2,5 3 E aí, birimbau Cuidado com caps lock, cara 4 4,25 4,75 5 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 Oh, 7 7 7 8 8,15 8,30 8,60 8,90 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,91 9,92 9,93 9,94 Desiste, cara 9,95 9,96 9,97 9,98 9,99 Vai desistir, não? 10 Tá, desiste 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 Pela da mão Ah, pela da mão 10,99 12, Jer evidence Cansacos Mãe 12,17 Normal 12,14 13, preocupantes A gente tá fazendo essa live de mineração E domingo eu tô de volta Domingo, Darkest Dungeon de novo Eu tô A minha liga é Onde é que mostra? Qual é a liga que eu tô? Onde é que eu vejo qual é a liga que eu tô? Ah, tá aqui Aprendiz 3 ainda Aprendiz 3 Tô aqui ainda Pois é Pois é, galera Ah Vontade de jogar outra Mas o horário Ixi Nossa, botei pra sair Travou de vez Crachou de vez, quer dizer Ok Vamo lá E aí, galera Pois é isso Beleza Live divertidíssima, cara Divertidíssima Apesar das derrotas Foi divertidíssima Sempre, cara Eu não sei se eu já falei pra vocês Mas o Darkest Dungeon É meu jogo favorito de fazer live, cara Eu adoro fazer live do Darkest Dungeon E fazer dois anos que eu não fazia, cara Dois anos que eu não fazia live, eu acho Do Darkest Dungeon Tava com saudade Tava com saudade, cara Só que pena que Tipo Normalmente eu trago jogos de ficção científica pra cá, né E o Darkest Dungeon não é Ele não se encaixa nisso Mas ele se encaixa porque eu gosto muito de jogo tático, né Tipo XCOM Essas coisas Então Jogo de estratégia em turnos Jogo tático em turnos Então ele se encaixa aí Pois é, galera Pô, eu vou fazer a rifa saideira S-Raffle Cês têm sete segundos pra colocar a exclamação Join Valendo aí Escolhi um canal aqui pra dar um gank aqui Mas eu gosto Eu gosto muito de fazer live dele porque Porque é muito imprevisível, cara É muito divertido por causa disso E é um jogo massa de assistir, né Ele é simples Você entende o que tá acontecendo direitinho Ele é um jogo legal de assistir E porque Fica tudo à mostra sempre, né Você tá sempre vendo Tudo Todas as informações ali Da batalha Então tipo É muito massa, cara Eu adoro assistir live do Darkest Dungeon também E quem ganhou na rifa foi a Lady Ganhou mil miseris Olha aí Deixa eu tirar aqui o Todo mundo que tá aí vai ganhar Também uma tempestade miseris Todo mundo que tá aí vai ganhar 487 487 miseris Lembrando, galera Que quando tiver rolando a Summer Sale Da Steam Eu vou sortear Alguns vale Alguns vale Alguns vale Presente da Steam Ainda não decidi quantos E ainda não decidi os valores Mas vai ter Vai ter sorteio Vai ter sorteio Beleza? Então juntem miserins Juntem miserins Pra poder participar desses sorteios Que a gente vai usar os miserins Isso aqui Beleza 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 E isso escolete como aqui na Hapoda ou bem Obrigado. Cara, vou fazer o seguinte Vamos lá no Lian Lian tá jogando World of Warcraft Tá Vamos dar uma força pra ele lá O Lian voltou Voltou a fazer live Não sei como é que tá a frequência dele Ele tinha ficado uma época sem fazer live Qual vai ser a frase do Gank hoje, hein? Gank da Partida sem fim Sem fim Miserável Não sei se tem sugestão melhor aí Lá no canal do Lian Nesk Ele tá dizendo aqui Que a live dele vai ser 24 horas Então vamos lá nele Então Gank do Combo de Estresse Miserável Vou botar aqui Gank do Combo de Estresse Miserável Gank da Estresse Miserável Bom, porra Gank da Estresse Miserável Gank da Estresse Miserável Gank da Estresse Miserável Vai, vai, ganck da estratégia 6-6-miserável, ganck do cardio estressado, boa também! Pode colocar como alternativa aí, beleza? Galera, pois é isso, amanhã eu tô de volta, amanhã Elite Dangers, a gente vai fazer mineração, porque o update sai dia 9, então a gente ainda tem dois sábados de mineração ainda, viu? Beleza, galera? Pois é isso, pessoal. Ah, galera, uma coisa que anunciaram hoje, o Cyrus Factory vai ser lançado na Steam no dia 8, viu? Então, se ligue nesse detalhe. Queria muito pegar ele na Steam também, mas enfim, a princípio... Vou continuar com ele lá na Epic mesmo. Mas eu tinha vontade de pegar ele na Steam. Enfim, é isso, galera. Beleza? Eu vou nessa, pessoal. Eu vou nessa, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite pra vocês. Vou abrir a Rage aqui pro canal do Lian. E vocês colem a frase do Gan aqui lá, viu? Beleza, galera? Pois é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Fui. Até amanhã com Elite Dangers. Domingo tem mais Darkest Dangers. Ok? Valeu. Talvez amanhã a gente jogue uma partidinha. Uma partidinha, de repente. Darkest Dangers. Só mais uma partidinha. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Boa noite pra vocês aí. Bom final de semana. Tchau.